A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A recompensa pela tua cabeça agora subiu para 100 milhões de beris, meu irmão E o Zoro, caçador de piratas, você está valendo 60 milhões Olha só, são os novos cartazes de procurados Ô Zoro, você é um procurado agora também O quê? Como é? É, peraí, e cadê o meu cartaz? Eu também tenho um, não tenho? Ah, não Olha direito, Narikudo Sim, não Entendi Coincidente de Olabasta, a recompensa aumentou Mas 100 milhões? Isso aí, 100 milhões Ouviu essa? Tu valendo 100 milhões, rapaz 60 milhões, que lágrima Ai, não é pra ficar feliz Atenção, pessoal Não se distraiam Da vida É ela É a no Capistuin Se preparem Que por isso? Segurem no casco do navio ou vão pra cabine O navio vai levantar a mão